The King of Swing, the most beautiful singer Top Hits Brasil, tocando só as melhores Vida, mais que o sol você brilha Minha oitava maravilha O teu sorriso dá onda e me faz viajar Só nós dois em Noronha Se amando na areia O cenário ideal pra nossa safadeza Só nós dois em Noronha Se amando na areia O cenário ideal Que tu vai sentar sob a luz do luar De costas pra mim, de frente pro mar Tu vai sentar sob a luz do luar De costas pra mim, de frente pro mar Tu vai sentar sob a luz do luar De costas pra mim, de frente pro mar Vida, mais que o sol você brilha Minha oitava maravilha O teu sorriso dá onda e me faz viajar Só nós dois em Noronha Só nós dois em Noronha Se amando na areia O cenário ideal pra nossa safadeza Só nós dois em Noronha Se amando na areia O cenário ideal Que tu vai sentar sob a luz do luar De costas pra mim, de frente pro mar Tu vai sentar sob a luz do luar De costas pra mim, de frente pro mar Tu vai sentar sob a luz do luar De costas pra mim, de frente pro mar Tu vai sentar sob a luz do luar De costas pra mim, de frente pro mar